Nobres pares, amigos que nos acompanham, uma boa tarde a todos, quero começar por onde a Ana terminou, dando aqui os parabéns para a nossa população aí, uns dizem da terceira idade, da melhor idade, eu já não sei mais qual é a classificação, nós estamos chegando lá, né Edgar? A verdade é que nós estivemos hoje lá no SES Senat e podemos presenciar lá um número bastante considerável de pessoas que participam e com certeza vão participar agora durante o dia do evento em comemoração ao dia do idoso. É engraçado quando a gente fala do idoso, parece que é uma categoria diferenciada e às vezes a gente não percebe dentro da própria casa, mas a gente está chegando lá, né? E nesse sentido eu quero mandar um grande abraço para os meus pais, né? Sou inocente, sou dona Mariana, meu pai que é 77 anos, minha mãe lá 74 para 75 e a gente nem tem essa consideração de idoso, né? De vez em quando eu olho para os dois e não aparecem dois jovens lá porque a gente convive junto, então não tem muito essa percepção. Mas enfim, foi uma alegria muito grande lá, a gente pôde trocar algumas informações e perceber que esse movimento, essa sensibilidade com essa classe que vem aí crescendo cada vez mais, até porque a gente sabe com os avanços da medicina, com aquilo que o poder público hoje também vem oferecendo nas questões, por exemplo, essas caminhadas orientadas, esses exames, esses controles que são feitos com essas pessoas na questão da diabetes, na questão da pressão arterial, vem propiciando que essas pessoas realmente passem a viver bem, mais e melhor. E nesse sentido essa população ela cresce e começa a tomar conta aí de uma grande fatia aí do mercado, que é uma percepção aí da área comercial, por exemplo, de serviço, que exploram positivamente esse mercado, esse nicho de mercado aí. Então, parabéns a vocês aí que já passaram dos 60, mas que a gente vê lá que parecem meninos lá se divertindo. Aqui em Jacareí a gente tem lá a Casa Viva Vida, agora lá no Novo Educa Mais, haverá espaço para que vocês possam realmente se integrar, se divertir e passar aí um tempo muito agradável. E eu sempre digo o seguinte, comemorar é bom, mas eu sempre gosto de agradecer, porque realmente, né? Saber que dessas pessoas saíram médicos, saíram professores, profissionais, vereadores, né? Tantos profissionais que passaram pelas mãos dessas pessoas, foram educados pelas pessoas e hoje estão aí formando essa nata da sociedade. Então, a gente tem mais a que agradecer vocês por tudo aquilo que vocês fizeram com relação aí ao nosso crescimento. Também quero aproveitar, falando um pouco de família, mandar um grande abraço para o meu irmão, o Padre Ednei. O Padre Ednei, ele é pároco da paróquia Santa Terezinha, ali em São José, perto do CTA. Hoje é dia de Santa Terezinha. Então, eu quero mandar um grande abraço para ele, para todos os paroquianos. De vez em quando a gente participa de algumas missas lá e é um pessoal muito receptivo, muito bacana. Então, um grande abraço, meu irmão, e um parabéns aí a vocês. Eu sei que tem festividade durante o dia todo aí e que vocês aproveitem muito bem esse dia. Nós estávamos falando aqui hoje de um dia, até porque é quarta-feira, que antecede a eleição de domingo. E a gente, acho que quase todos os vereadores falaram e acho importante a gente reforçar esse processo democrático que vem ainda sendo implantado. A gente fala de democracia, mas a gente não tem uma democracia plena ainda. A gente está avançando e estamos aprendendo. E uma das coisas que a gente tem que aprender é votar. Votar não é o simples ato de você sair no domingo de manhã, pegar seu título e ir lá e digitar. O processo é um pouco mais complexo do que isso. Ele exige um pouco mais de análise, de avaliação. Por isso que tem esse período eleitoral. E a gente pede que nesses últimos quatro, cinco dias agora, que as pessoas que ainda não se atentaram, que nós vamos ter eleições no domingo, que as pessoas procurem, pesquisem, procurem um candidato que realmente se identifique com você, veja as propostas desses candidatos, para que a gente vá lá e vote como cidadão e não como uma obrigação simplesmente de ir lá e ter que registrar lá o seu voto. Porque acho que o Maurício colocou bem que é verdade, porque a gente faz isso agora e vai pagar por isso por quatro anos. Então, se a gente não fizer a melhor escolha, tomar uma decisão sensata daquela que a gente não venha se arrepender, isso já é um grande avanço. E aí a gente tem que olhar realmente para as pessoas. Por isso que tem uma infinidade de candidatos, de partidos e cada um tem que procurar aquele com o qual ele se identifica. Porque é assim que funciona o processo democrático. Aquele processinho que a gente está cansado de ver aí, né? As pessoas chegarem lá no dia da eleição, catar papel no chão. Acho que isso aí é um processo que a ESC depois encontra a gente. Porque se a gente não tem capacidade de, durante os 90 dias aí de eleição, escolher uma pessoa para votar, então eu acho que a gente também não está cumprindo o nosso papel. Porque a gente reclama muito, mas na hora que tem que estar ali, né? Para comprovar a nossa participação, a gente às vezes deixa isso de lado. E depois a gente vai pagar e vai pagar caro. E aí não é só a gente, né? Todo mundo acaba pagando o papo. Enfim, eu quero aqui realmente fazer esse convite para que as pessoas vão lá no domingo e exerçam o seu direito de cidadão para que depois você possa cobrar daquelas pessoas que a gente escolheu, que colocou lá. Porque são essas pessoas que irão nos representar. Nós também tivemos a oportunidade de conversar ontem com o pessoal lá do Jardim do Marconte. Nós ficamos muito felizes, os vereadores que lá estiveram. Até porque acho que a gente conseguiu chegar num acordo, pelo menos clarear um pouco daquilo que está sendo feito lá na questão de alteração viária. Eles estiveram aqui há duas semanas atrás, estiveram na última sessão também. Fizeram algumas reivindicações e foi muito bacana que a casa como um todo acolheu o pedido deles, marcamos uma reunião. Eles estiveram aqui com a comissão, vieram também os representantes da prefeitura e ali fizemos uma discussão sadia, salutar, da qual a gente percebeu que eles passaram a entender melhor aquilo que a prefeitura está querendo, aquilo que a prefeitura irá fazer ali. Que de certa forma, trazer transtorno é quase impossível não acontecer, porque a gente sabe que com o progresso tudo vai mudando. Eu na minha casa, por exemplo, lá a gente só via cavalo andando por lá, boas, essas coisas. Hoje passa pelo menos um veículo a cada 30 segundos na rua da minha casa, coisa que a gente não tinha antes. Mas isso é o progresso. E lá também a gente sabe que aquela região ali do Parque dos Sinos, Jardim Marcontes, é uma região que está se desenvolvendo muito, vai crescer ainda mais e aí é uma questão da gente verificar se é positivo ou não. Pois não, Itamar. Inclusive, tem aquele condomínio lá com 400 casas. Não é fácil. 400 casas. Você pegar uma média de três pessoas aí por casa, você vai ter ali 1.200 pessoas morando ali daqui a pouco. Mas, enfim, é isso que Jacareí tem se tornado nos últimos tempos. Jacareí se tornou uma área atrativa para o investimento imobiliário, de empresas, de comércio. E Jacareí está crescendo e nós temos que acompanhar esse ritmo, entender que algumas coisas vão mexer com as nossas vidas. Devemos tentar fazer isso sem criar um grande impacto, procurar minimizar esses problemas. Mas, enfim, não há como fazer o melete sem quebrar ovos. Então, eu quero agradecer o pessoal lá do Jardim Marcondes que estiveram aqui, que representaram muito bem os moradores lá da Rua Mato Grosso, entenderam que é uma necessidade da cidade e é assim que a gente quer construir uma cidade melhor para todos nós. Quero mandar um grande abraço para todos vocês, que todos nós tenhamos aí consciência no domingo para votar e que a gente faça a melhor escolha para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Um grande abraço a todos.